Irmãos, eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra lá no livro de Números, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Livro de Números, faz muito tempo que eu não prego nesse livro, mas de repente, Deus me trouxe nele de novo. Livro de Números, capítulo de número 21, versículo 1 em diante. Aleluias, glórias, glórias ao teu nome. Encontraram aí meus irmãos? Amém? Nós vamos usar, obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos usar a Bíblia, você vai deixá-la aberta, marcada aí, a gente vai lendo. E eu vou compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Livro de Números, capítulo 21, versículo 1 em diante. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Negep, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, e eles e as suas cidades e aqueles lugares se chamou Orma. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, ao rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nós nos fizesse subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, Avemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, Faz uma serpente abrasadora, Põe-na sobre uma haste, E será que todo mordido, Que a olhar ou a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, E o pôs sobre uma haste, Sendo alguém mordido por alguma serpente, Se olhava para a de bronze, Sarava. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Que o meu eu diminua, Pai. E que o Senhor tome a minha vida, Deus, Para que a tua igreja seja alimentada, Seja fortalecida, Seja abençoada. Deus, eu quero lhe pedir, meu Pai, Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos, Mas que saímos daqui alimentados, Fortalecidos, Renovados, Pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder isso tomar assento? Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra, E nesse tempo o povo estava caminhando, Para o lugar da terra prometida. Nesse tempo já tinha se passado pelo mar vermelho, Nesse tempo já tinha vencido as dez pragas, Lá no Egito, Já tinha a água que era ali, Amarga, já tinha sido transformada em água boa, A rocha já tinha dado água, Um monte de coisas já tinham acontecido, Os pães, tudo já estava caminhando, Inclusive o caminho que eles estavam fazendo, O caminho que os espias tinham ido, E voltado para falar como que era a terra. E aí esse povo, no meio do caminho, Eles enfrentaram ali os cananeus, E os cananeus naquele tempo, Pegou alguns do povo de Israel, E levou o cativo, Aquilo deixou o povo desesperado, Porque ninguém quer perder um ente querido, E perdeu para o inimigo, Sabendo que nós devemos lutar todos os dias, Porque o nosso inimigo, Não é uma pessoa, A nossa luta, Não é contra a pessoa, Não é contra alguém, Contra um ser, Mas a nossa luta, É contra os espíritos malignos, Que tomam a vida, De outras pessoas, Inclusive muitas vezes, Há uma desavença, Até dentro da nossa própria família, E nós acusamos essa pessoa, E aí despejamos ali, Coisas ruins, Mas na verdade não é a pessoa, É o mal que está usando ela, Se eu tenho Jesus na minha vida, Sabe o que eu tenho que fazer? Orar para essa pessoa, Interceder por essa pessoa, Porque Jesus também se entregou na cruz do madeiro, Por ela, E até enquanto ela estiver viva, Há uma oportunidade, De repente eu, E você, Nós somos a oportunidade, Daquela vida conhecer Jesus, Através da nossa atitude, Através do nosso comportamento, Sem as vezes, Dizer uma palavra, E esse povo perdeu alguns ali, Aí, Eles começaram, No meio desse caminho, A falar com Moisés, Moisés, o que nós vamos fazer? O que é isso? Moisés então fez uma oração a Deus, Foi, Fez um pacto, Falou, Se o Senhor nos entregar, Aquele povo, Nós vamos acabar com eles, Nós vamos matá-los, Por que que Deus faz? Por que que Deus permitiu, Que pessoas que Ele mesmo criou, Fossem mortos, Por esses que Ele estava conduzindo, A terra prometida? Meu irmão, Deus não vai deixar, Ninguém impedir, Que você chegue, Diante da promessa, Que Ele fez a você, Deus nos prometeu um céu, Deus nos prometeu algo, Algo a mim e a você, Que ninguém pode impedir, E se Deus tiver que entrar, Numa briga por você, Ele vai entrar, Como já entrou numa briga, Contra Satanás, Ele falou assim, Olha, Antes de qualquer coisa, Eu quero que você saiba, Que eu estou dando a minha vida, E falou o seu nome, E morreu na cruz, Deus se empregou, Por mim e por você, E aí eles venceram, Destruíram, Mas o povo naquela época, Eles esqueceram dos milagres, Das bênçãos, De tudo aquilo que eles tinham alcançado, Irmão, Às vezes isso acontece com a gente, Sabia? Às vezes nós esquecemos, Da nossa família, Que já está no caminho do Senhor, Daquilo que Deus nos concedeu, E começamos a reclamar, E esse povo, Ele estava, Já tinha passado por tudo isso, Ele já tinha vencido tudo isso, Mas mesmo assim, Não estava feliz, Deus em momento nenhum, Prometeu para mim, Para você, Que nós não íamos ter lutas, O próprio Jesus disse, Disse assim, No mundo tereis aflições, Mas o que Ele quer nos dizer, Que essas aflições, Que essas lutas, Não vai nos derrotar, Porque Ele fala, Tenha bom ânimo, Eu venci, Se Ele disse assim, Eu e você nele, Vamos vencer também, Deus nos propõe, Essa vitória, Deus nos propõe isso, E eu e você, Nós precisamos, Alcançar, Essa bênção, Nós precisamos, Alcançar isso, Não deixar, Que nada, Nos atrapalhe, A chegar, Na promessa de Deus, Irmão, Eu e você, Temos muito valor, Para Deus, Para fazer, Com que Deus, Descesse do céu, Aqui, Por mim, Para você, Irmão, É valor, Que eu e você, Tem para Ele, Ele não morreu, Por nada, A não ser, Por seres humanos, Eu e você, Sabe, E eu continuei, Olhando para esta palavra, E, A medida que o povo, Foi reclamando, Foi reclamando, O próprio Deus, Colocou serpentes, Entre eles, A serpente, Se você for olhar, Lá no jardim do Éden, Quem que era a serpente? É aquele que veio, Para matar, Roubar e destruir, E a picada, Dessa cobra, Ela não era, Para fortalecer, Era para matar, E Deus, Permitiu, Que isso, Que isso, Acontecesse, Que isso, Viesse, Sobre aquele povo, E o povo, Por causa da murmuração, Da reclamação, Não estava, Perdendo os bens, Porque eles não tinham bens, O maior bem, Que eles podiam ter, Era eles mesmos, Irmãos, Que que adianta, Eu ter um guarda roupa, Cheio, Se não tenho saúde, Não tenho condições, De usar, Quantas pessoas, Não tem na sua casa, Pares e mais pares, E sapato, Mas não tem, Um pé para calçar, Não pode pôr um sapato, Deus, Nos propõe, Algo que Ele, Venha nos sustentar, Quando Ele disse aqui, Que estava fazendo, Essa serpente, Era o povo, Que murmurava, E eles não perdiam os bens, Mas estava perdendo, A sua própria vida, O que eu estou ministrando, Nesta noite, É que, O nosso relacionamento, Com o mundo, Pode nos fazer, Murmurar contra Deus, E isso traz morte, Não física, Mas a morte espiritual, Essa morte física, Que estava acontecendo, Nesse tempo, Estava demonstrando, Para mim, Para você hoje, Que a minha vida, Pode ser destruída, E nós sabemos, Que muito desses povos, Com exceção, Josué e Caleb, Nenhum deles, Alcançaram a vitória final, A vitória final, Era chegar em Canaã, A terra prometida, Irmãos, Eles poderiam estar, Muito perto, Da terra prometida, Como eu e você, Às vezes, Estamos encostados, Estamos pertinho, Da bênção, E às vezes, Não chegamos na bênção, Por que nós, Não chegamos na bênção? Porque desistimos antes, Quem nunca pensou aqui, Em parar de vir à igreja, Por alguma coisa, Que aconteceu, Irmãos, Dessa forma, Como nós pensamos, Em parar de vir à igreja, Nós estamos, Tentando penalizar quem? Deus, Deus não vai, Deixar de ser Deus, Se eu parar de vir à igreja, Pelo contrário, Deus está disposto, A nos abençoar, Mas se eu parar de vir, Eu vou perder, Essa bênção, E às vezes, A minha bênção, Estaria tão perto, De conquistar, E aí eu paro, Aí eu desisto, Sabe aquilo, Que você está, Para pegar a sua bênção, A pessoa já está estendendo, Deus já está estendendo a mão para você, E de repente, Você recusa, Porque você desiste, Deus não quer que nós desistimos, Venhamos desistir, Eu estou falando isso, Dessa maneira, Porque tem pessoas, Aqui nesta noite, Que Deus trouxe, Quando me deu essa palavra, Que tem pensado em desistir, De algumas coisas, Talvez não seja de Deus, Mas pode ser de qualquer outra coisa, Que tanto lutou, Tanto você se esforçou, E você está pensando em desistir, Nesta noite, Quero dizer para você, Não desista, Você está perto, Daquilo que você busca, Você está encostado naquilo, O inimigo quer que você pare, Mas você não vai parar, Porque nada vai te separar, De Deus, Mas o inimigo quer te separar, O inimigo não quer a minha felicidade, O inimigo não quer a sua felicidade, O inimigo quer nos ver parando pelo caminho, Não quer ver a gente crescer de fé em fé, Não quer conquistar, Conhecendo, E prosseguindo em conhecer, Nós precisamos andar assim, Eu estou falando desse jeito, Porque tem pessoas assim, Que estão pensando em desistir, Talvez não é de Deus, Talvez não é da igreja, Mas talvez de um sonho, Que ficou difícil, Ficou difícil para você, Ficou difícil para mim, Mas o meu Deus e o seu Deus, É Deus no impossível, Ele vai te dar, Continue, Lute, Esse povo no meio do caminho, Não entendia, Que Deus estava conduzindo ele, Para um lugar maior, Um lugar melhor, Irmãos, em toda caminhada, Existe um deserto, Em toda caminhada, Tem um problema, E não é fugindo deles, Que a gente vai resolver o problema, A gente vai criar mais um, Vai deixar um por resolver, Talvez nesta noite, Deus esteja falando para você, Olha, Sabe aquele problema, Que você enterrou ele, Vai lá, Pega ele, Antes que ele nasce, E fica maior ainda, Resolva ele, Põe ele, Sabe, Pega lá, Está difícil, Está fedendo esse problema, Já você não gostaria, Nem enfrentar ele, Deus quer que nós enfrentemos, Os problemas, Esse povo começou a murmurar, Eles estavam caminhando, Para uma terra, Eles já tinham visto, Tantos milagres, Como eu e você, Vemos coisas acontecendo, Na nossa vida, Na nossa casa, Na nossa família, Não falta emprego, Não falta comida, Não falta nada, Mas nós, Não queremos ser, Ali, Abastecidos, Só no que nós precisamos, Nós queremos ter em depósito, Um dia um homem disse, Hoje, Agora eu preciso, Aumentar os meus depósitos, Meus celeiros, Porque eu tenho grande colheita, Ele estava essa pessoa, Preocupada, Com as coisas materiais, E veio uma palavra, E falou assim, Olha, Amanhã, Eu venho buscar a tua alma, Eu venho buscar a tua vida, De quem ela é, Nós devemos ter, A nossa fé, Apoiada em Deus, Porque todos os que nos cercam, Podem nos abandonar, Podem desistir de nós, Mas Deus, Não vai desistir de mim, Ele vai desistir de você, Não desista, Não pare, A cobra ali, Deus colocou a serpente, No meio deles, E cada vez que alguém murmurava, A cobra lá, E picava, Essa cobra, No jardim do Éder, Era Satanás, Essa cobra, Lá em Apocalipse, Ela cresceu, Ela virou um dragão, A medida que não se resolve o problema, Se eu não resolver o problema, Com uma cobra hoje, Eu vou ter que encontrar, Ela não é mais uma cobra, Vai ser um dragão, No final das contas, Em frente, Quando o problema, O problema ainda é pequeno, Enquanto está no teu controle, Enquanto você pode, Esse povo, Eles continuaram caminhando ali, E aí, Começou a cobra, Picar todo mundo, As pessoas reclamavam, A cobra picava, E eles viram as pessoas morrendo, E o interessante de tudo isso, Que alguns ali, Falou assim, Moisés, Nós entendemos, Nós estamos pecando, Contra Deus, E também contra você, Moisés, Então o pecado, A murmuração, Não era só em relação a Deus, Porque ele estava reclamando, Que eles não estavam, No lugar que eles queriam, Irmãos, A terra é o lugar que você quer, Ou você espera o céu, O deserto é claro, Não era o lugar que eles queriam, Mas Deus estava levando ele, Para um lugar melhor, E um lugar que, Deus não, Eles não precisavam, Passar em loja nenhuma, Para comprar roupa, Comprar sapato, Não precisaram, Deus fazia com que as coisas acontecessem, Deus supria a necessidade, Eu estou querendo dizer para você, Que a necessidade que você tem, Ela vai ser suprida por Deus, Amém jovem? Amém? Ela é suprida, Deus supre em você, E eles foram atrás de Moisés, E se declararam, Ora nós pecamos, Sabe o que eu aprendo? O mais difícil do ser humano, Às vezes é admitir que errou, Sabe? A gente vê homens de Deus, Um homem segundo o coração de Deus, Quando Natan chegou para Davi, E falou, Davi esse cara aí é você, Esse cara não sou eu, Esse cara é você, Esse cara que está querendo, Tomar uma esposa lá de um, Sendo que você tem um monte, Você não está se contentando com as suas, Você quer tirar ela do irmão? Sabe? Davi foi, Se arrependeu, Reconheceu, Deus não, Deus sabe que na terra, Não vai ter pessoas, Que não pequem, Mas as pessoas que pecarem, Ele quer ser advogado, Ele quer nos defender, É por isso que Jesus, É o nosso advogado, E se tem um advogado, Deus sabe, Que nós vamos errar, E se nós erramos, Nós devemos fazer que nem Pedro, Se ajoelhar, Se entregar a Deus, E não ir lá se enforcar, Como fez Judas, Abandonar tudo, Irmão, O pecado, Tem que nos fazer aproximar de Deus, Para que nós livremos disso, Afastar de Deus, Esse pecado vai criando cascas, Vai aumentando, Nós devemos aproximar de Deus, E não se afastar dele, Irmão, Eu fiz aqui uma, Sabe, Uma colocação, Para explicar, A minha postura, Em relação a Deus, Eu quero compartilhar isso com você, Quando eu olhava para Deus, Eu estava a certa distância de Deus, Então a minha visão, É como se eu estivesse olhando para o céu, E enxergando um avião, Eu conseguia enxergar o avião inteiro, Mas eu não conhecia detalhes desse avião, Há um tempo atrás, Eu olhava e falava, Nossa, como que eu já sei da palavra? A medida que eu vou conhecendo a palavra, Eu vou conhecendo pormenores da palavra, E a partir do momento que eu conheço, É como se eu estivesse distante, E aí eu me aproximasse, De um livro, por exemplo, Eu estou vendo que tem escritas ali, Tem uns números maiores, 19, 21, Mas eu não consigo enxergar, O que está ali, Mas a medida que eu me aproximo, Eu enxergo somente uma parte disso, Eu já não consigo enxergar tudo, Quando eu estou perto, Frente a frente do avião, Eu consigo ver detalhes desse avião, Que eu não enxergava, Quando ele estava no céu, Só que quando eu estou vendo o detalhe, Que eu estou pertinho, Eu não consigo ver todo o avião, E quanto mais perto, Microscópico, Olhando de mais pertinho, Eu vou ver coisas que eu não via, Nem olhando de perto, Mas eu consigo ver agora detalhes, Mas não consigo ver mais o avião inteiro, E quando a gente se aproxima de Deus, A gente entende que, Deus é muito maior, Do que aquilo que a gente enxergava, Quando estava longe, Além disso, Meu irmão, Quando você chega perto do avião, Você só vai conhecer, Dele, O lado de fora, Eu me aproximei do avião, O máximo que eu posso enxergar, É do lado de fora, E Deus, Também é assim, Só que do avião, Também tem o lado de dentro, Tem coisas do lado de dentro, Do avião, Que eu não consigo enxergar, Estando de fora, Eu posso enxergar coisas detalhadas, De um avião, Quando eu me aproximo dele, Mas não consigo enxergar inteiro, E além de não enxergar inteiro, Eu não consigo enxergar, Do lado de dentro, O íntimo, A intimidade, Eu posso ler e conhecer a palavra, Mas a intimidade de Deus, Que é dentro de Deus, É muito mais lindo e maravilhoso, Eu vou enxergar detalhes, Quando eu estou com Deus, Dentro de Deus, Deus dentro de mim, Eu vou enxergar detalhes, Dentro das almofadas, Dos bancos, Irmãos, Coisas que eu não via, Deus não quer que a gente conheça Ele, Como um avião lá em cima, Mas quer que conheça, Estando próximo, Andando, Olhando detalhes, Olhando para a palavra, Tentando entender, Por que Deus diz isso? Por que Deus diz aquilo? O que aquilo que Ele disse, Tem a ver comigo hoje? Irmão, Deus não falou essa palavra para nós, Foi lá atrás, Um dia falou para um povo, O judeu, Que não aceitou eles, Não aceitou Jesus, Esse Jesus então, Agora se revela a mim, A você, Eu tenho o mesmo direito do judeu, Eu vou morar no céu, Como um judeu, Depois se converte, Vai, Eu tenho o mesmo direito que eles, Então eu passei a enxergar, Esse Deus, Não como distante, Mas próximo, E eu vou começar a ver detalhes, Que eu não via, Entra na palavra, Pergunta para a palavra, Essa palavra foi escrita lá atrás, Mas tem tudo a ver comigo, Porque agora eu tenho direito sobre ela, Para ter direito a um testamento, Eu tenho saber, Tenho que saber, Como é o testamento, Com os direitos que eu tenho, Irmão, A gente tem direitos aqui na terra, Grandiosos, Não que Deus deseja me fazer rico, Talvez eu queira ser rico, Mas talvez Deus não tenha esse plano, Ele quer que eu seja simplesmente, Uma pessoa, Sabe, Que tenha o suficiente, Para dar testemunho para Ele, Para dar testemunho, Sabe, Quando você, Olha a diferença, Quando alguém chega em sua casa, Em casa tem medidas de arroz, Não sei se na sua casa, Tem lá na lata de arroz, Não sei se tem na sua, Mas tem uma medida, Sabe, Muitas pessoas, Podem chegar na última medida, Encher a última latinha, E falar assim, Uma murmuração, É, Só tenho isso, Ao invés de falar, Graças a Deus, Tenho para hoje, Graças a Deus, O Senhor me supriu, Amanhã eu não sei, A Deus pertence, Mas hoje Ele me deu, Deus move, Meu irmão, Deus quer ver a gente, É grato, Aquilo que Ele tem nos dado, Irmãos, O arroz que está lá, Um dia, Alguém teve que plantar, Um carocinho lá na terra, E esperar ele germinar, Não foi o homem que germinou, Não foi Deus, Que deu o crescimento, Não foi o homem, Foi Deus, Que deu o crescimento, E tudo que Deus põe para nós, Tem que ser bênção, Se tem um pouquinho, Glória a Deus, Por esse pouco, Vou ser fiel no pouco, Vou agradecer no pouco, Porque o próprio Deus, Vai me colocar sobre o muito, Ser grato, O povo aqui, Tinha visto tudo isso acontecer, Mas não conseguia ser grato, Por aquilo que já tinha conquistado, Ficava murmurando, Por aquilo que não tinha conquistado, Irmãos, Tudo que eu tenho hoje, É um presente, Tudo que eu tenho hoje, É um presente, Porque foi Deus que me deu, Ele permitiu, Que nós nascêssemos, E o povo começou a murmurar, E começou a ser picado por cobras, E começaram a morrer, E alguns perceberam, Que o que estava fazendo aquilo, Era murmuração, Foi até Moisés, E se declarou culpado, Por aquilo que estava acontecendo, O que mais acontece muitas vezes, Meu irmão, Que nós não admitimos a culpa, Mas culpamos alguém, Por causa disso, Hoje nós culpamos o governo, Ah, esse governo que está aí, Mas quem foi que apertou o botão? Quem que apertou o botão lá? Quem que escolheu ele lá? As nossas escolhas, Meu irmão, A gente tem que entender, Que tem consequências, Irmãos, Em outubro agora, De 2018, Nós temos eleição, Você está, Pesquisando, Quem é o mais, O menos ladrão, Para colocar lá? Você está olhando, Para quê? Qual vai ser o melhor, Entre os melhores? Não, meu irmão, A gente está gastando esse tempo, Reclamando o governo que está lá, E não estamos preparando, Não estamos orando, Para que Deus nos dê um governo lá, Nós estamos reclamando desse, Quando nós teríamos que estar orando, Para que Deus preparasse alguém, Colocasse alguém para nós, É isso, Nós não devemos atribuir, A responsabilidade para o governo agora, Não devemos atribuir, A responsabilidade para alguém, Quando eu tenho que tomar a decisão, Meu irmão, Tem algumas pessoas que falam assim, Eu vou votar em branco, Irmãos, Você votar em branco, Ou anular isso, Vai te isentar, De passar pelos problemas, Do governo que vai entrar? Não, Então faça uma escolha, Pelo menos você tem ali, Condições de reclamar de alguma coisa, Porque eu acho que aquele que anula, Ou vota em branco, Não tem direito, Tem que reclamar, Tem que aceitar, Para o que vem, Não teve capacidade, De buscar, Esse povo, Ele tinha que olhar para ele, E falar assim, Nós erramos Moisés, Nós erramos, Contra o Senhor, E contra Deus, Aí Moisés foi e falou com Deus, Deus, O povo veio a mim, Deus falou para ele assim, Olha, Faça de bronze, Uma imagem de uma cobra venenosa, Abrazadora, Uma cobra venenosa, Coloque numa madeira, Numa haste, E levante ela, E foi exatamente, O que Moisés fez, Colocou ali, E todas as pessoas, Que murmurava, Era picado pela cobra, Eu fico imaginando, A correria que era, Já imaginou meu irmão, Se aqui em Bauru, Tivesse uma, Uma coisa dessa, E cada pessoa, Que pecasse, Para não morrer, Tinha que correr lá, E olhar, Imagina só, Ia ter correria, Ia ter gente, Pisando nos outros, Sai da frente, Fila, É minha vez, Quanto custa, Para você me dar esse lugar, Quanto se custa, Para que você fique, Na fila para mim, Irmãos, O povo foi, Reconheceu as suas falhas, Deus levantou a haste, Colocou a serpente lá, Uma serpente venenosa, E todas as vezes, Que eles eram picados, Olha o interessante meu irmão, Deus está falando assim, Não que o povo, Não ia ter pecado, Não ia ter problema, Mas ele falou, Se alguém tiver, É só olhar que é liberto, E se você for procurar, No livro de João, Capítulo 3, Versículo 14, Vai dizer assim, Que Jesus será levantado, No madeiro, Como a serpente, Foi um dia no deserto, O Senhor é a nossa salvação, Quando eu cometo algum pecado, Eu tenho que olhar, Para Jesus, Que é Ele que vai me livrar, Aí você deve estar perguntando, Pastor, E essa serpente, Que um dia foi levantada, No livro de Reis, Capítulo 18, Versículo 4, Segundo a rei 18, 4, Diz que o rei Ezequias, Aquele rei, Que teve os dias acrescentados, De vida, Esse mesmo rei, Destruiu, Porque as pessoas, Já estavam adorando, Queimando incenso, Estava acendendo vela, Se fosse no dia de hoje, Para aquela cobra, Que só tinha que olhar, Deus nos coloca, Em uma condição, De olhar para a cruz, Para que aquilo, Que está nos atormentando, Saia de nós, Então eu convido você, Meu irmão, Deus não falou, Que nós não seríamos pecadores, Todos nós somos, Mas o que nós fazemos, Quando cometemos o pecado, É que faz a diferença, É para quem nós olhamos, É o que nós buscamos, O que fazemos, E nessa noite, Eu estou te impelindo, Eu estou te falando para você, Eu estou falando para você, Olhe para Jesus, Que aquilo que é pecado, Vai sair da tua vida, Você vai conseguir, Continuar vivendo, Deus vai te dar as condições, Isso é antigo, Livre de números, Lá atrás, O povo estava caminhando, Para uma promessa ainda, Eles não tinham chego, Mas aqueles que murmuravam, Não chegavam na promessa, Morrer no caminho, Irmãos, Não morra no caminho, Deus tem uma promessa para você, Deus tem algo prometido, Deus tem algo grandioso, Para mim e para você, Não desista, Aí você vai falar assim, Pastor, Mas eu estou cansado, Pastor, O senhor não sabe o que eu passo, O senhor não sabe o que eu vivo, É claro que não, A gente, Sabe que tem lutas, Que tem problema, Mas aonde a gente vai, Com os problemas? Eu ouvi hoje, Da dona Elenice, Ela falou assim, Pastor, Se eu ficar com, Em casa, Eu vou ficar com dor, No meu pé, Se eu vier, Se eu vier na igreja, Eu vou ficar com dor, No meu pé, Então eu prefiro, Ficar com dor, No meu pé, Estando na igreja, Se eu ficar em casa, O meu problema não resolver, Eu vou para a igreja, Porque lá, Tem possibilidade, De resolver o meu problema, Eu não vou desistir, Eu não vou parar, Irmão, Lutas, Todos nós temos, Esti, Você me viu chorando aqui, Por causa do peso, O próprio Jesus, Um dia, Suou sangue, Elias, Entrou numa caverna, Irmãos, Ninguém disse, Que a vida seria fácil, Mas a diferença está, É o que você faz, Quando chega num problema, O que nós vamos fazer, Qual é o próximo passo, Quando o problema chega, O que é que eu vou fazer, Irmão, Sabe o que eu faço, Quando o problema chega, Eu peço oração, Eu me humilho, Diante de Deus, Eu peço para a igreja orar, Um dia, Estava ali, Paulo e Silas, Se não me falo a memória, Eles estavam presos, E eles louvavam o Senhor, As coisas aconteceram, Um outro estava preso, A igreja começou a orar, As cadeias caíram, Eles foram libertos, Irmãos, Se a igreja, O povo, A oração, Que me faz vencer, Aonde é que eu devo estar então? Na igreja, Buscando a presença de Deus, Deus está aqui nesta noite, E Ele sabe o que você está vivendo, Sabe que aquilo que você está passando, Não é fácil, Sabe que de repente, Você está sendo acusado, Jesus foi acusado, Você talvez está falando assim, Eu estou sendo humilhado, Ei, Jesus sabe o que é isso, Ele também foi, Jesus sabe o que você passou, Jesus sabe o que você está passando, Jesus também já sabe o que você vai passar, Mas todas essas, Você sairá delas com vitória, Porque Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é comigo, Ele é comigo, Não desista, Se até hoje, Algo errado aconteceu, Busque o Senhor, Ele tem algo para você, Que não está na terra, Mas vem do céu, Nós devemos aceitar, Aquilo que vem da glória, Aquilo que vem de Deus, Porque o que o homem pode oferecer, Se não vigiarmos, Vai nos corromper, Eu quero orar com você, Fique de pé, E aí